O próximo é Marte. Vai estar aqui. Vamos marcar e vamos para lá. Aqui é a memória de Marte, a gente aceita. Aí o primeiro enigma. Vamos lá. Aí você vem reto aqui, nesse cemitério aqui da frente. Do lado da bandeira, interage. Esse é o segundo enigma, já está no banco de dados. Se você quiser verificar depois, está tudo aí. A próxima pista vai ficar aqui. Exatamente aqui. É tipo um castelo também, né? A gente estava aqui e agora a gente vem para cá. Nesse castelo aqui. Vamos para lá. Aí ó, se você usar a visão de águia, você vai ver que está ali no meio, né? Dá para vir aqui na lateral. E aí você clica em interagir, para deslendar o último enigma. O último, ele vai estar... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vai estar nesse local aqui ó. Nessa estátua. Vamos para lá. Vem aqui ó. Tá aqui, desse lado aqui. E aí interage, para formar o último. Enigma de Marte, completo.